O encerramento do período chuvoso e o tempo seco favorecem o surgimento de focos de incêndio. Segundo o Major Rivelino Moura, comandante do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí, a vegetação começa a secar e os focos de incêndio surgem. As chuvas já foram embora. Então, o que vai acontecer agora? O mato vai começar a secar e vai voltar a mesma situação que ocorreu ano passado. Vários são os focos de incêndio, principalmente em terrenos baldios, o entorno da cidade, que não são feitos os aceiros necessários, próximas residências, culminando com pequenos, médios e graves incêndios. Um exemplo, o ano passado, um ano totalmente atípico, que as ocorrências de incêndio, só na nossa unidade, nós atendemos 365, só para Naíba e em torno. Mas nós atendemos ocorrências em Piripiri, para cá. Diante disso, o Corpo de Bombeiros Militar solicita que as pessoas tenham cuidado para evitar acúmulo de lixo em terrenos baldios e que os proprietários zelem mais por suas propriedades para evitar incêndios e prejuízos advindos de queimadas. Com a chegada do período seco, aumentam as ocorrências de queimadas. Esse aumento é provocado pela baixa umidade do ar e tempo quente. Muitos dos incêndios, eles acontecem em terrenos baldios que viraram verdadeiros lixões. Que o bombeiro chega lá, inicialmente porque o vizinho está incomodado pela fumaça, e às vezes fica até difícil para o bombeiro atuar, porque não sabe o que está queimando, porque se transformou no lixão. Já foi-se encontrado de tudo em alguns terrenos aqui mesmo em Panaíba. Então a gente pede, encarecidamente, à população que se tiver um terreno baldio do seu lado, que tenha um acúmulo de lixo, o mato esteja grande, vamos denunciar, vamos chamar a Prefeitura para que cobre dos proprietários a limpeza desse terreno, o muro, uma seca que isole de se colocar mais lixo em Túlio. O Corpo de Bombeiros Militar do Piauí, em Panaíba, está preparado para atender os chamados e auxiliar no controle de focos de incêndios, muito comuns neste período do ano. Mas é preciso que os cidadãos também colaborem, pelo menos, com a limpeza de terrenos baldios e na revisão de fiações de residências e estabelecimentos comerciais.